Que bola fora, prefeito municipal Ney Castellari, Rio Novo do Sul e Espírito Santo, 31 de maio de 2023, vereador Alixabé. Aqui no bairro Borçói, temos aqui uma área de mais de mil metros quadrados, população local e do bairro vizinho São José, clamam há décadas por uma praça, um playground, um campinho de areia sequer, mas nós não temos. O prefeito Ney preferiu não reformar o parquinho Fué de Jabô, a 200 metros daqui, para construir uma Blinquedo Praça. Preferiu destruir o parquinho Pregrado, sabe, reparozinho, velho. Agora, meu nome do senhor, não tem sequer um parquinho funcionando ao contato. Lamentável a gestão municipal, eu nem o senhor, por exemplo, esse respeito. Triste mesmo, né? Um muro em perfeito estado, mais de 30 anos aí, ó, e veio ao chão. O prazer pela destruição me fez voltar em 2016, quando a gestão retrasada demoliu um pós-num de saúde, um governo de estado, com mais de uma dezena de salas para construir o que hoje nós temos lá, um elefante branco, uma árvore dentada. Lamentável o rumo de suspensão.